Oi gente linda, tudo bom com vocês? Me chamo Micaela Barros e seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal E se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve, deixa seu like, ativa aqui as notificações pra não perder nenhum vídeo maravilhoso desse canal Gente, vim fazer hoje uma faxina na minha casa, que a minha casa tá precisando Tá uma bagunça, tá muito bagunçado, vou mostrar aqui como é que tá a minha cozinha que eu já tô nela, tá assim ó gente, tá uma zona, tá vendo gente? Aqui já tô na sala, a sala tá brincando aqui, minha sala tá assim Virando pra cá tá meu quarto Tá tudo bagunçado e no quarto das crianças E vou deixar por último o banheiro, vou começar logo na casa que tá precisando muito Então bora, bora pra faxinar Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL